Vou chegar no dia 1 de Agosto Dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto vou chegar, amor Vai-te preparando, rapariga, porque já lá vai a primavera Vai-te preparando, coisa linda Que eu passei um ano inteiro à espera Veste aquela saia bem curtinha E que me acelera o coração Vamos passar um mês de loucura Vão ser trinta dias de paixão Vou chegar no dia 1 de Agosto Dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Vou chegar no dia 1 de Agosto Dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto vou chegar, amor Vai-te preparando, rapariga, porque já lá vai a primavera Vai-te preparando, coisa linda Que eu passei um ano inteiro à espera Veste aquela saia bem gordinha E que me acelera o coração Vamos passar um mês de loucura Vão ser trinta dias de paixão Vou chegar no dia 1 de Agosto Dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Vou chegar no dia 1 de Agosto Dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto vou chegar, amor Vou chegar no dia 1 de Agosto, dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto vou chegar, amor Vou chegar no dia 1 de Agosto, dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto, dia 1 de Agosto, sim senhor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor Podes pôr o sorriso no rosto, dia 1 de Agosto vou chegar, amor Podes pôr o sorriso no rosto e a saia que eu gosto de te ver, amor